Olha, vamos falar sobre a guerra? A gente tá vivendo um bom momento, se é que dá pra falar em bom momento, no meio de um conflito sangrento, mas demos passos relativamente largos em direção à paz, quando a Rússia passou a mudar o discurso, disse que agora a prioridade da guerra é a região de Dombás, anunciou uma redução drástica nos ataques contra Kiev, a Ucrânia passou a aceitar, aceitar não, a tratar, digamos, com mais carinho a possibilidade de se declarar um país neutro, como a Suíça. O que é a neutralidade da Suíça? Grosso modo, é o posicionamento prévio de neutralidade em qualquer grande conflito entre potências e grandes países internacionais. Seja qual for o conflito, bélico ou não, a Suíça se coloca numa posição de neutralidade. O que prevê a não entrada em nenhuma aliança militar, como a OTAN, por exemplo, né? E aí, com essa neutralidade, a Ucrânia já não poderia mais ser um membro de um grupo como a OTAN. Então, foram passos importantes. Mesmo assim, o presidente da Ucrânia, Evolodmir Zelensky, ainda dá mensagens trocadas, né? Ao mesmo tempo em que adota um discurso apaziguador, ele ainda fala em receber mísseis, em aviões, e afirmou, na última declaração, que o país não é ingênuo quando fala da guerra contra a Rússia. Foi uma resposta à promessa do Kremlin de reduzir os ataques militares na região. Artur Queiroz. No mesmo dia em que a reunião entre representantes dos dois países na Turquia para negociar um acordo de paz resultou em uma promessa do governo Vladimir Putin de uma redução dos ataques militares, um foguete russo atingiu o prédio onde funcionava a sede do governo de Maikolaviv, no sul da Ucrânia. Mais de 10 pessoas morreram e cerca de 30 foram resgatadas com ferimentos leves. Em um pronunciamento nesta terça-feira, Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não é ingênua e que, apesar de os sinais das negociações serem positivos, eles não abafam os sons dos bombardeios russos. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com líderes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido. Após a reunião, ficou decidido que serão mantidas as sanções econômicas impostas à Rússia. A expectativa é que ainda nesta semana, representantes do Kremlin e da Ucrânia voltem a conversar. As imagens do ataque são impressionantes, né? A gente estava comentando aqui fora do ar, o Megari estava dizendo que o prédio foi vazado, né? Eu não sei se o Tiago consegue encontrar a capa da folha. Vamos ver. Capa da folha de hoje. Tiago, tem uma fotografia de um prédio governamental em Maikolaviv que foi vazado de cabo a rabo, né? Você olha para o prédio, tem um buraco ali provocado por um míssil. Você consegue enxergar o céu do outro lado. Um negócio impressionante. E o prédio lá em pé. Impressionante. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa fotografia daqui a pouquinho. Para o presidente dos Estados Unidos, a Rússia, ao reduzir os ataques, pode estar tentando desviar as atenções. Vamos ver se eles seguem o que estão sugerindo. Enquanto isso, continuaremos a manter as sanções, continuaremos a fornecer ajuda aos militares ucranianos e atentos ao que está acontecendo. Colunista da Band News FM na ONU, Jamil Chad, lembra que historicamente a Rússia toma ações que vão contra promessas feitas anteriormente. Eventualmente pode ser uma trégua, pode ser um cessar-fogo, pode ser. Agora, só o tempo e as ações da Rússia é que provarão que isso está nesse caminho. Caso contrário, hoje acreditar simplesmente na palavra da Rússia, o Ocidente já viu o resultado disso, pode ser desastroso. Desastroso de que forma? A Rússia volta, se reposiciona e relança ataques que acabam, obviamente, tendo enormes consequências, inclusive humanitárias. Na avaliação do professor de Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco, o Pedro Costa Júnior, os termos discutidos nas negociações entre russos e ucranianos comprovam que a guerra foi um erro para os dois lados. Segundo ele, no entanto, se a Ucrânia aceitar o fato de não ingressar na OTAN, isso significaria uma vitória de Vladimir Putin. A gente já tem a imagem sobre a qual o Megali falava agora há pouquinho, né, do prédio que foi destruído. A gente está exibindo aí, na capa da Folha de São Paulo, como disse Megali, como disse Carla, vazado. Então, o miolo ali do prédio está completamente destruído. Então, restou o entorno apenas, né? Era a fotografia de outro ângulo. Isso. Está doido. Agora, é impressionante, né? O Serviço de Inteligência Americano já disse que, de fato, houve um recuo das tropas russas do entorno de Kiev. O que, em tese, seria um sinal positivo, só em tese mesmo, porque, acompanhando o que dizem os correspondentes internacionais de ontem para hoje, principalmente, qual é a leitura que se faz de que o exército russo e quais são as informações que circulam, que essas tropas simplesmente recuaram para se rearmar. Então, elas teriam seguido de volta para Belarus, onde se rearmam, se reabastecem, para então retomar os ataques, que é um pouco do que o Jamil Chad falou agora há pouquinho. Então, a gente não tem convicção mesmo de que, de fato, as tropas russas estariam se retirando. Visualmente, o que o Serviço Secreto diz é que, sim, o Serviço de Inteligência Americano diz é que, sim, houve esse recuo, mas que as tropas estariam apenas se rearmando e preparando os próximos ataques, os próximos golpes. De todo modo, no que a gente viu na negociação de ontem, foi apenas a Ucrânia cedendo, né? Entre todas as exigências, apenas a Ucrânia falando em neutralidade. O que a Rússia prometeu, nada, né? A não ser um cessar-fogo para o caso de outras exigências também serem atendidas. Ou seja, a gente não está falando aqui de um acordo, a gente está mais falando de uma rendição por parte da Ucrânia. De todo modo, tem impacto, é claro, no petróleo, como a gente tem falado todos os dias, né? Cada passo dessa guerra, o recuo nessa guerra, o preço do petróleo reage. Novas notícias sobre a guerra, trazendo mexidas no petróleo, queda, por exemplo, né? Nesses últimos dias, o preço caiu 2%, mas aí hoje operando em alta.